Em Aparecida de Goiânia, algumas ações vêm sendo realizadas para combater os maus-tratos aos animais. Wesley Almeida chega para falar mais sobre esse assunto com a gente. Wesley, são muitos casos de agressão contra animais maus-tratos em Aparecida de Goiânia. Boa tarde para você. Infelizmente, tem muitos casos sim, viu Liliane? Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o TJ Goiás. Mas, felizmente, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia tem iniciado campanhas de fiscalização, junto com outras entidades e também forças policiais para combater esses maus-tratos. Para conversar sobre isso, eu estou aqui ao lado do Claudio Everson, que é secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Aparecida de Goiânia. Secretário, primeiro eu queria saber do senhor, vocês foram ontem para uma dessas ações de fiscalização. Qual é o balanço disso? Boa tarde. Boa tarde. O balanço positivo. A nossa legislação, que hoje está completando um ano, 12 meses, ela traz, de uma forma muito específica, algumas particularidades sobre a questão dos maus-tratos. Nós temos uma legislação federal que era muito genérica. Essa legislação do ano de 2019, de fevereiro de 2019, que foi sancionada, ela traz, de forma mais precisa, a caracterização daquilo que seriam os maus-tratos. Então, o que houve ontem, naquela ação integrada, com a Polícia Civil, Guardia Civil, a nossa própria secretaria e, juntamente, também, com a Zoonoses, foi desencadeada por conta de um fato que ocorreu semana passada, no mesmo local, ali no Parque América, em Aparecida de Goiânia, onde dois cavalos foram mortos a pauladas, um contexto até gritante, revoltante, no ponto de vista das pessoas entenderem que aqueles animais não serviam mais para trabalhar e colocaram numa situação ali de matar os animais com pauladas. Ali, tinha mais seis animais. Como é que eles estavam? Então, exatamente. Então, para verificar se, realmente, aqueles outros animais, que nós verificamos, através de outras denúncias, que tinha mais animais naquele local, para fazer uma verificação, nós montamos essa ação de forma integrada com a Polícia Civil e com os demais órgãos, como eu ressaltei aqui. Lá tinha seis animais. Aparentemente, não constatou os maus-tratos a partir do profissional, que é o veterinário que primeiro faz essa análise técnica. Eles estavam saudáveis, nutridos, porém, estavam sem acesso à água, sem acesso à comida, de forma à vontade, que é o que prevê, ao relento, sem cobertura. Então, nesse primeiro momento, e um dos proprietários era tio do outro rapaz que tinha efetuado as pauladas, matado os outros cavalos, os outros animais, na semana anterior, naquele mesmo local. Em primeiro momento, nós notificamos eles, o proprietário dos cavalos, dos animais, dois proprietários, dos seis cavalos que estavam ali, a conduzir aqueles animais para um lugar devidamente apropriado, isto é, com cobertura, com acesso à água, com acesso à comida, para que a gente consiga realmente sanar aquele problema de vez. Perfeito. A gente agradece, então, a sua participação. Cláudio Everson, secretário em Aparecida de Goiânia, é isso, né, Liliane? Essas ações, ele estava me contando, vão continuar de forma pontual e sem avisar ninguém. Graças a Deus, os animais aí, com essas ações, vão ficar livres aí de maus tratos. Isso mesmo, Wesley, muito obrigada, viu, pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente.